Pastor, nós sabemos a importância da igreja no quesito político. Nós sabemos que em todas as áreas, em todas as repartições, existe uma questão política interna, externa, de alguma maneira. Como se dá a questão política da CONADEC, da Assembleia de Deus Tempo Central, como funciona o método político dentro da nossa convenção? Ok, nós não temos, assim, ao longo do tempo, um trabalho dedicado nessa questão. Agora, assim, nós estamos compreendendo que o momento hoje exige uma intensa, traz uma intensa necessidade de um posicionamento firme. Por quê? Porque a política está trazendo ideologias diversas, e nesse universo dos partidos políticos e das muitas ideologias, há um objetivo. A gente pode identificar, sem dificuldade, que há um objetivo de tirar da mente das pessoas, da vida prática das pessoas, tudo que é crença em Deus. Sim, sem dúvida. Tudo que é tradicional das famílias, tudo que é adoração a Deus, tudo que é o reconhecimento da divindade. Quer dizer, há um mundo que conspira contra essa nossa fé. Sem dúvida. Inclusive, nós sabemos que não faz muito tempo, esse ano mesmo, houve uma firme tentativa de modificar a Bíblia Sagrada. Tramitou nas casas legislativas, como Câmara Federal, e me parece também no Senado, uma proposta de reforma da Bíblia Sagrada. Então, qual é o interesse que o mundo político tem de modificar a Bíblia? É porque a Bíblia, ela nos ensina uma conduta, a conduta do viver cristão, a conduta de uma pessoa comprometida com Deus, que adora a Deus, que obedece a Deus e que, portanto, não admite viver na prática do desregramento, da concupiscência, das muitas formas de pecados, de desobediência a Deus. Então, o mundo político hoje, também aqui no nosso país, está voltado para esta finalidade, de eliminar a visão bíblica sobre Deus e sobre a conduta da vida cristã. Agora, por trás de tudo isso, existe uma força maior. A Bíblia diz, no capítulo 2, da segunda epístola de Paulo aos irmãos Tessalonicenses, Paulo fala, com palavras claras, do surgimento do homem do pecado, o iníquo, o anticristo. Ele virá com a eficácia, com o poder de Satanás. Inclusive, ele fará milagres, fará maravilhas. E o mundo está se preparando para receber esse grande líder mundial. E no governo dele, curiosamente, no governo dele, o que é proibido no governo dele? É o que se refere a Deus ou tudo que se adora. Então, a construção desta plataforma para o governo do anticristo está em desenvolvimento. Então, a igreja, ela precisa ter uma visão aguçada sobre isso, para estar posicionada, estar firmada e orientar os seus membros sobre aquilo que está sendo construído no mundo. Porque nós não vamos evitar a vinda do anticristo, mas nós podemos evitar de sermos colaboradores, participantes. Eu não vou evitar a vinda do anticristo, ele virá. De qualquer maneira, o anticristo vai governar o mundo. Agora, eu não devo ser um colaborador, um colaborador dele, porque então eu vou ser encontrado lutando contra Deus e contra o Senhor Jesus. Se você me permite, deixa acrescentar. Olha, nos dias da Torre de Babel, na proposta das Torres de Babel, gera um movimento contra Deus. Não demora o surgimento dos faraós. Os faraós, eles não se contentavam somente em ser os soberanos da terra, do seu povo. Eles queriam ser a divindade. Depois, vem os assírios. Vem os assírios, o grande Sennacherib, que se sentia um Deus, um Deus acima dos deuses das nações. E ele cometeu um grave erro quando quem se sentia acima do Deus de Abraão. Ele argumentou que o Deus de Abraão nada podia fazer. O Deus de Ezequias nada podia fazer. Por que isso? Porque eles se julgavam Deus. Depois chegou o grande Império Babilônico. E a Bíblia registra a história que Nabucodonosor, ele buscou a adoração para si. E se seguiu nos grandes impérios mundiais, até que Roma estabeleceu o culto ao imperador, culto que deveria acontecer nos templos. Então, essa luta para eliminar a adoração ao Deus do céu, ao Deus soberano, criador de todas as coisas, ela vem do início. E ela vai prosseguir. Então, o anticristo, ele tem essa grande proposta de ser contra e de impedir a adoração a Deus, o próprio nome Deus e tudo que se adora. Essa é a transgressão no reinado do anticristo. É adorar a Deus ou qualquer coisa que se refere a Deus. As demais coisas serão permitidas. Será um governo de muita permissividade, de muita libertinagem. Quer dizer, o que é transgressão? O que será transgressão no governo anticristo? Adorar a Deus. O que é sagrado? Tu sabe que a Bíblia já está proibida em muitos lugares do nosso país, né? É verdade. E talvez até passasse a ser aceita em todos os lugares, se fosse modificada, né? Mas a Bíblia modificada para que servirá? Se a Bíblia se for retirada da Bíblia a ordenança de Deus para conosco, as exigências de Deus para conosco, a crença, a realidade de que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, a vida eterna, a esperança do céu, a túnica da Bíblia contra o que é pecaminoso, se essas coisas forem retiradas da Bíblia, quer dizer, ela vai se tornar um sal insípido ou uma lâmpada apagada no velador para nada mais servirá. Verdade, pastor. Então essa é a nossa realidade. Então a igreja precisa estar atenta, acordada, e nós precisamos orientar o nosso povo. Dentro da visão que a Bíblia nos orienta. A visão de Deus na Bíblia. Pastor, o espírito do anticristo já está na Terra desde o princípio. Sim. Quando esses homens citados pelo Senhor, esses reinados citados pelo Senhor, tentaram tirar Deus de circulação, o que é impossível. É verdade. E com o período do anticristo não vai ser diferente. Pastor, na visão do Senhor, é uma coisa que está mais próxima do que nunca? O Senhor acredita que essa geração é a geração do arrebatamento? Eu creio plenamente que nós estamos vivendo o tempo final por tudo que a Bíblia diz, inclusive sobre os sinais, inclusive essa questão ideológica que quer suprimir Deus, que quer tirar Deus do nosso entendimento, faz parte. São muito esclarecidos, né, pastor, quanto às ideologias deles. Isso, isso faz parte do cumprimento da palavra, não é? Se associa aí com a multiplicação da iniquidade. Aí vem tantas outras evidências que nos faz acreditar que está chegando o dia, está chegando a hora em que a igreja será tomada da terra. E com o arrebatamento da igreja, aí vai se estabelecer, sim, o governo do anticristo do mundo.